Bem, aqui estou eu, tentando fazer um café da manhã rápido. Meio que acabou a maior parte dos suprimentos. Então, este é um truque indiano. Eles geralmente chamam isto de Panchamritam. Isso significa cinco ingredientes que se transformam em um elixir da vida. Mas, eu acho que para o nível da fome que eu estou, eu vou colocar mais de cinco ingredientes e torná-lo ainda melhor do que isso. Então, porque meio que acabaram os vegetais e tudo que pode ficar na geladeira acabou. Ah, as minhas preciosas bananas são as únicas coisas, felizmente. Você não pode mantê-las na geladeira, por isso elas estão bem. Então, este é um truque indiano simples. Eu vou cortar as bananas, adicionar um pouco de mel, ghee, coalhada. E darei uma olhada na coalhada, acho que ainda está em boas condições. Eu acho, eu acho... Basta fatiar as bananas em rodelas finas, dependendo de como você deseja. Se você quiser um pouco mais pastoso, coate elas bem finas. Se não, só assim. Existem muitas afirmações e coisas que dizem que se você comer panchamritam, com todos esses cinco ingredientes devidamente equilibrados, e é definitivamente muito bom para todo tipo de equilíbrio da tireoide. Não tenho nenhum problema de tireoide, mas não há problema em manter tudo equilibrado, porque é muito vital para o corpo e a mente, e para o bem-estar geral de qualquer ser humano. Então, tireoide seria uma coisa. Tem também algumas pessoas ligadas à Ayurveda, dizendo que é um bom preventivo de câncer. e eu realmente não me aprofundei nisso. Então, eu não tenho nenhum problema, propriamente dito, mas eu tenho um problema, uma geladeira não muito eficiente, por isso eu fiquei sem comida. Então, esse truque indiano pode resultar em um café da manhã substancial. Eu fiz isso várias vezes quando eu morava sozinho na fazenda, e isso me mantinha. Bananas da região e alguns ingredientes, mesmo que você não tenha todos eles, você ainda pode fazer. E aqui está... Aqui vai um pouco de açúcar mascavo. Na verdade, isso é açúcar de palma, mas mesmo açúcar mascavo comum serve, porque eu estou com muita fome e sem controle sobre mim, sozinho. Então, eu vou adicionar açúcar mascavo extra. Açúcar de palma, literalmente. das palmeiras. Gui. Gui, 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 gui. Eu não gosto muito desse negócio de gui, por isso vou colocar só um pouco. Você pode colocar o que quiser. Isso é importante. sem cardamomo, não vai ter o sabor necessário. E isso não é um show de culinária. Isso é um show de sobrevivência, ok? Isso não é um show de culinária. Isto é... Se você está estancado com um cacho de bananas, como sobreviver? É disso que se trata. Bem, hoje eu estou porque... porque eu tenho um pouco de tempo, eu explorei um pouco da tecnologia e coloquei duas câmeras funcionando. Você consegue ver? Espero que a outra câmera tenha focado no meu rosto ou simplesmente me cortou em dois, sei lá. Está bom. Sim. Preciso colocar um pouco de cardamomo. Não se trata de como você pode enlouquecer com bananas. Trata-se apenas de uma situação estranha que acontece em sua vida, em que... você está com fome e está estancado com um cacho de bananas. Aqui está. E... espero que tenha algum... que tenha um problema. Ah... esse é um pequeno problema que eu tenho. Não guardar as coisas de volta no lugar difícil de encontrar. Eu tenho viajado nos últimos 39 anos sem... sem... Eu vou ser generoso com o mel porque... provavelmente até o fim da tarde, esta será a única refeição que eu vou fazer, porque eu não vou comer fora. Tudo está... incluído. Isso é um problema, tirar o mel da colher. Só tem um truque. É a única coisa que funciona. Há muito tempo que uso o mel de muitas maneiras diferentes. A única maneira de tirar o mel da... 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 Felizmente. Felizmente. Muito felizmente. Bem... A coalhada ou iogurte não está no seu melhor estado. Ficou um pouco azedo. Mas... ainda pode ser usado. Foi por isso que acrescentei mais mel. Felizmente. Felizmente, felizmente. Todos esses são truques indianos. Eu vivi... Eu vivi sozinho assim nas fazendas, onde meu único alimento era... amendoim... ou... coco. Então... amendoim ou coco... Se... você tiver um coco fresco, intacto, bem, você tem comida embalada por um mês, dois meses, até três meses, se quiser. Teve uma época... em... que eu passei meses a fio, assim... com apenas amendoins deixados de molho e banana. E... banana era a comida de homem pobre, e eu sobrevivi disso por um bom tempo. Porque... você podia pendurar um cacho de bananas e... simplesmente levar a vida com isso. do contrário, eu sempre tinha cocos, cocos inteiros. E... quando você ficar com muita fome, nada mais para comer, beba a água e coma a polpa. Ele o manterá nutrido. Ele me manteve vivo e bem por muito tempo. Você tem que concordar com isso. hoje, o panchamritam está se tornando um pouco luxuoso, porque, como eu disse, provavelmente, não provavelmente, muito provavelmente, esta será a única refeição do dia até o fim da tarde, e eu tenho que dirigir. talvez eu faça uma caminhada lá fora e agora isto. Isso são apenas algumas passas. Veja, todas essas coisas são boas, frutas secas e essas coisas. Porque elas sobrevivem sem refrigeração e você sobrevive sem passar fome. são coisas boas. Elas colocam energia suficiente de volta em você, de uma forma ou de outra. Então, normalmente, são cinco ingredientes, mas acho que eu coloquei mais. Banana, coco, mel, açúcar de palma ou açúcar mascavo, gui, um pouco de coalhada. Eu espero que as coisas não fiquem azedas para mim, porque ela não estava em um bom... a coalhada não foi bem conservada, por isso eu coloquei só um pouco. E aqui, eu tenho até algumas castanhas de caju. Corte-as um pouquinho para que não... para que não se destaquem como os loucos no mundo. Ah... Não, não, eu não estou sendo muito gentil, mas... o que fazer? Estou morrendo de fome. Quando um homem está com fome, normalmente ele fica com raiva. Mas eu não estou com raiva. Estou com fome, então você deve me permitir um pouco de maldade. portanto, eu passei muito tempo com loucos e castanhas em todos os lugares. Então, eu não consigo ficar... passar um dia sem castanhas. Por isso, adicionei castanhas de caju. Isso é uma coisa maravilhosa. E acima de tudo, mesmo a castanha de caju, quando eu caminhava, quando eu fazia as minhas longas caminhadas, nos Himalaias, sozinho. Eram principalmente as castanhas de caju, passas... Você sabe o copra, ou o coco seco, que me mantinha vivo? Eu não os esqueci. Sou sempre grato a eles. Então, eu sempre os levo comigo. Onde quer que eu esteja, essas coisas não faltam. Porque a minha vida tem sido de tal forma que nem sempre refeições adequadas aparecem no meu caminho. Exceto... Eu tenho me alimentado bem durante esta pandemia, porque eu estava em casa, na Índia ou aqui. No entanto, mais uma vez, o desejo de viajar. Mais uma vez, a luxúria nômade me trouxe de volta a este pequeno trailer. Não, não. É simplesmente muito trabalho a ser feito. A única maneira para não ficarmos infectados em hotéis e outros lugares... É... É estar em um trailer? Uma casa móvel? Algumas pessoas acham que um trailer é um luxo. Não, muito trabalho, todos os dias. Quando sua casa está se movendo, haverá muito trabalho. Aqui está o meu café da manhã. E hoje eu estou em alta tecnologia. Alta tecnologia. Porque... Estou usando duas câmeras ao mesmo tempo? Você consegue fazer melhor do que isso? Você gostou do meu café da manhã? Desculpa, isso é tudo que tenho hoje. E você está muito longe. Este é o nosso canal. Este é um canal. Este é o nosso canal. Este é o nosso canal. Um, 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 um. Legenda Adriana Zanotto